Você lembra daquela rua? Aquela que ficou interrompida com muito barro, que caiu da chuva. Isso foi há uns dois meses. Tá lembrado dessa rua? Ah, você tá de brincadeira. Você deve estar lembrado sim, rapaz, dessa rua. Aquela que fica aqui no centro, por trás da Secretaria da Fazenda, Rua Gaceta de Alagoas, tá lembrado não? Nem eu, mas os moradores aqui da rua estão lembrados e muito. Olha só, essa quantidade de barro, pelo menos é uma parte só. Tudo isso caiu há cerca de dois meses, né? De uma barreira que tem aqui por trás dessas casas, na Rua Gaceta de Alagoas, no centro, por trás da Secretaria da Fazenda. Desceu muito barro, muita lama, tudo isso ficou aqui. Os moradores, é claro, tem que tirar de dentro de casa ou do quintal, todo o barro, e o pessoal coloca aqui. Só que, já ligaram para a Prefeitura? 137 vezes só no dia 1º de julho, né? No dia 1º de junho, eles ligaram 139 vezes, todo mundo tem o protocolo aqui. Até agora, não veio a empresa para recolher isso aqui. Por conta disso, essa rua aqui é uma alternativa de saída aqui. O que é que acontece? Ficou interditada, ficou interrompida, por conta de todo esse barro aqui. Então, é necessário que o barro seja retirado. Conversei com uma moradora e ela explica para a gente essa situação. Passinho já há quanto tempo isso aí? Meu filho, dois meses, quase todo ano cai barro nessa rua. Só que, por incrível que pareça, o ano passado não caiu. Mas esse ano voltou a acontecer tudo novamente. Caiu várias barreiras em várias casas ali. Aí o povo tira o barro e coloca na rua. Aí nós chamamos o serviço da Prefeitura para vir tirar o barro. Eles prometem vir e nunca vem. A rua fica interditada, a gente não pode ter acesso a nada. Os carros vêm, não conseguem passar justamente na minha porta. Capaz de quebrar os vidros do meu portão. Ficam fazendo a volta e fica esse transtorno difícil para nós, né? A gente reclama, reclama, reclama e nada feito. Está na hora de tomar as providências, porque uma caixa de fósforo que a gente compra, para a gente pagar o imposto e a gente não pode estar passando por isso.